Não botou nenhum nome na frente, olha gente, eu tô aqui, eu tô aqui no escritório de Olavo Batista, aqui em Itapetim, certo? Vai ter o nome ainda, né? Tá certo, então ele que trabalha há muito tempo nesse, há quantos anos? 25. 25, e seu pai trabalhou quantos anos? Trabalhou mais uns 15. Mais uns 15, né? Quer dizer que dá 40 anos de história, de contabilidade. Trabalhava em contabilidade, faleceu e em seguida eu dei conta do escritório e segui na minha atividade da contabilidade. Já tem alguma filha sua trabalhando nesse ramo também? Nenhum dos três que dá seguimento. Não? Nenhum dos três. São todos os três formados, são profissionais, mas em outras áreas totalmente diferentes da minha. É, geralmente acontece isso. É a liberdade dos outros, porque tem o mal do mundo e eu respeito a liberdade. É também porque é muito estressante isso aqui. Olha, aqui então tá em Novo Ponto. Essa rua é como o nome, Olavo? É Luiz Soares. Luiz Soares, na rua Luiz Soares, aqui número 30, aqui perto dos Ferreiros, aqui onde era a oficina de Antônio Ferreiro, aqui pegado. Então, mas eu tô aqui fazendo a propaganda, mas é porque aqui dentro encontrei aqui uma coisa que eu queria muito ver e tinha visto na internet, mas eu não sabia que eu ia encontrar aqui em Itapetim. Encontrei pela primeira vez, não sei se tem outros, mas foi aqui. De repente eu vim aqui só pegar a declaração do IDR e encontrei aqui uma porta, né? Com muito aproveitamento de espaço, né? Essas portas que a gente podia fazer por fora, como eu fiz uma minha, viu, Olavo? Por fora que eu tinha um pensamento de fazer uma minha lá, por fora na garagem e não sabia que por aqui a gente conseguia fazer isso. Então, veja só aqui, como tá aqui a porta, encostada na parede desse lado de lá. O espaço aqui é pequeno pra você ver, mas veja que a porta tá totalmente naquela parede de lá. E ela, essa porta vai fechar a frente do escritório aqui, né? A frente é de vidro, então por dentro fica uma porta protetora, né? Então, encabulado que ela vai dar aquela volta ali, ó. Olha, olha. Olha, ela vai dando a volta. Olha, olha. E de repente a gente tá trancado aqui, ó. Olha. Tá fechada. Tá fechada. A porta já tá aqui, ó. Já tá aqui. Olha lá, a parede livre. A parede livre tá fechada com duas portas, com a segurança. E agora ela tá voltando, ó. Do mesmo jeito que entrou, que é o da frente do guia. E lá em cima é só rolamento, ó. Pronto. Tá no canto novamente. Tá certo? Pensei que não ia morrer sem ver uma porta dessa, mas... Espaço. É. É uma economia de espaço demais. Você não tinha que botar essa porta lá do lado de fora, né? Exato. Comum. Se você quiser botar só ela e deixar o portão aberto, deixa. Se quiser com vidro, você coloca. Se quiser com outro tipo de proteção, você coloca também. Aqui, além disso, ela não leva chuva de jeito nenhum, né? Essa porta, ela tem uma proteção muito grande. Mas veja aqui o canto. Aqui em cima, onde fica o rolamento que dá a volta. Esse é um canto. E lá em cima, dá pra você ver o outro rolamento no outro canto. Aqui embaixo, tem esse pezinho aqui que ele dá a volta, né? Ele consegue, ele vai aqui em cima do trilho, ele anda, tem um aqui, uma rodinha. E tem outro rolamento em cima que faz com que ele dê a volta. E aqui na frente está o outro que vai, vai dar essa volta aqui também, né? Do jeito que ela vai andando aqui, olha. Olha aqui, olha, olha ele dando a volta aqui, tá vendo? Tá bom. Só isso. Tá vendo que ele já aprumou pra cá, ó? Então, ele vai, o outro vem seguindo pra cá até o final, né? Então, quem foi o autor dessa porta, então? O irmão Suedo, de uma serralharia em São José do Egito. O cabo é bom, viu? O cabo é criativo. Sei que ele viu na internet, mas conseguir idealizar, né? Pegar a informação todinha e fazer, não é fácil, né? É, exatamente. Ele vai de acordo com a necessidade e o tamanho de cada cliente. Beleza. Então, está aqui a informação. E o seu trabalho aí? Como é que anda? Tá bem, graças a Deus. Tem que ter reclamado. Tem cliente, bastante cliente. Satisfeito porque desse segmento lá, que vai vazia. E passou por amor também. Por incrível que pareça, ele, quando eu trabalhava no escritório com ele, ia só alguma vez lá. Mas ele, como sempre gostou de ensinar, que bom é o trabalho, aí eu dizia, pai, me dê um dinheirinho. Ele dizia, ó, tem um serviço lá pra você fazer. Ele só me dava o dinheiro depois que eu fazia o serviço. Foi bom pra mim que eu aprendi a contabilidade fazendo. Quando Deus chamou ele, eu dei segmento ao escritório de contabilidade. E, consequentemente, a história dele. Você sabe que eu também aprendi um bocado com ele, né? É. Sabe disso? Eu, a gente tudinho fez aquele curso de contabilidade, mas eu mesmo não aprendi quase nada. Fiquei, saí cego. Você foi ser professor pessoal, mas ainda não foi contador. Mas aí terminei, passando uns dias lá no escritório com ele, estagiando. Passei vários, vários dias, né? E aprendi aí alguma coisinha. Ainda cheguei e aprendi umas coisinhas naquele mundo todo de papel, né? Depois eu não sei mais nem pra onde é que vai. Na verdade, fiquei zero de novo. É, você fazia pra outra área, né? É. Que você aprimorar no outro... Exatamente. O caminho que você escolheu. Certo? Muito obrigado, Olavo. E sucesso no seu trabalho. Eu vejo que você está sempre investindo. Cada dia você está inovando o trabalho, melhorando a qualidade pra estar sempre com a concorrência bem a nível tecnológico, bem avançado. Procura se atualizar pra fazer um bom serviço e validar pras pessoas que nos procuram. Beleza. Obrigado. Obrigado também.